Olá pessoal, aqui é o professor Disney Douglas e nós vamos resolver alguns exercícios da nossa primeira lista de cálculo 1. Foi solicitado em especial o exercício, o primeiro a letra M, que é esse aqui. É o limite de 3x menos 4 sobre x menos 2 ao quadrado quando o x tende a 2. O que nós temos que observar é o seguinte, o x está tendendo a 2 e então ele pode vir se aproximando de 2 pela direita, que é um número maior que 2, ou pela esquerda, que é um número menor que 2. Mas ele é um número muito próximo de 2, eu me aproximo de 2 tanto quanto eu queira. Note que quando x tende a 2, 3x aqui vai tender a 6. Então 6 menos 4, esse numerador todo aqui tende a 2. Esse denominador aqui está sendo elevado ao quadrado. Então, tanto faz eu me aproximar pela direita ou pela esquerda, isso daqui vai tender a 0, esse denominador aqui, ele tende a 0 pela direita. Por quê? Mesmo aqui dando negativo, quando eu elevar ao quadrado vai ficar positivo. Então eu tenho, o numerador tende a 2, né? E o denominador tende a 0 pela direita. Então esse limite aqui, ele vai tender a mais infinito. Então nós concluímos o quê? Que o limite, quando x tende a 2, dessa função 3x menos 4 sobre x menos 2 ao quadrado é igual a mais infinito. Vamos observar o gráfico dessa função aqui utilizando o software GeoGebra. Eu vou escrever aqui, ó. É 3x menos 4 dividido por x menos 2 elevado ao quadrado. O que que nós observamos? Nós observamos aqui, aqui no 2, ela vai para mais infinito. Se eu der um zoom out aqui, ó, eu verifico que isso vai para infinito, certo? E onde isso? Quando x tende a 2. Então tanto faz, ó, como nós vimos lá na nossa análise, tanto faz. Eu me aproximar pela esquerda do 2 ou pela direita do 2 que eu tenho que o limite vai para mais infinito. Bom, pessoal, então nós resolvemos aqui a nossa letra M. E você observa o seguinte, que esse denominador aqui, ele tende a 0 pela direita, né? Vai tender a 0 pela direita. E aí, tudo isso daqui, esse limite aqui, ele tende a mais infinito. Por quê? Porque eu estou dividindo aqui em cima, deu 2, dividido por um número muito pequeno. Então, e mais, um número muito pequeno, mas positivo. Então isso daqui vai para mais infinito. A mesma coisa, fazendo um raciocínio análogo, você vai ter na letra N, que aqui também o denominador vai tender a 0 pela direita, né? Aqui em cima vai dar um número. Então quando eu pegar um número, e vai ser um número positivo, né? Quando eu pegar um número positivo e dividir por um número que está tendendo a 0 pela direita, isso tudo aqui também vai tender a mais infinito, tá? Com raciocínio análogo, você faz aqui o O e você faz o P também, tá? Todos esses com raciocínio análogo ao que foi feito. Lembrando que aqui, esse número aqui que aparece no denominador, em todos eles, mesmo tendendo a 0, é um número que se aproxima de 0, mas pela direita. É um número positivo. Bom, então qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente, deixa o seu like aí, assista os outros vídeos que nós temos disponíveis, e assine aí o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.